O açude aqui fica na entrada da Hidrolândia, sentido Santa Quitéria e Hidrolândia, na Fazenda Aras. Esse açude arrombado passa dentro de algumas comunidades, mas a prefeita da cidade já orientou as pessoas a saírem das suas casas. E no momento, tentando aqui amenizar um possível arrombamento aqui. Muita água no açude ainda. Aí pessoal, tá um perigo aí. O açude agora caiu metade da parede, rasguemos aqui o sangrador, mas não vai ter jeito, vai arrombar. Essa parede acabou de cair agora. Olha o tanto da água. Vai ter jeito não, açude nem vai embora.